Pessoal, a temporada 4 começou e com ela vieram também as queridas moedas, novamente temos as moedas aqui ó Então, bora lá coletar todas as moedas, temos a primeira roxa localizada nesse ponto aqui, beleza? Ah, é o mesmo esquema, não pode perder ela Já perdi aqui Mas não perdi todas ainda Nossa Só pegar essa daqui E você ganha também um legado, beleza? A segunda moedinha tá localizada nesse ponto aqui ó, entre Alameda e Bosque, nesse arbusto aqui Então, só chegar aqui E tá pegando ela, beleza? 10.300 de XP aqui por pegar essas moedinhas Boa, só temos duas moedas roxas Então, vamos para as moedas verde Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.